Fala gurizada do estúdio Botinha Riffas Eletrônicas do nosso canal do YouTube Aí está o prêmio da nossa rifa eletrônica Filho dos 220 volts e uma general morcego Passando aqui para dizer para vocês que restam poucos números desta rifa fenomenal gurizada Poucos números, não fiquem de fora E lembrando que tem um segundo prêmio 20 ovos dos reprodutores que nós já mencionamos em vídeo anterior O ganhador poderá escolher dentre aqueles reprodutores, tá bom? Não fiquem de fora, hein? Rifa fenomenal!